Isso é regra, isso é ordem, isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus, ele não é seu não. Você nem chega perto pra gastar, pra mexer. É provável que você já tenha ouvido falar deste indivíduo. O conhecido apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Embora seja um pastor, sua fama não se deve tanto aos sermões inspiradores ou iniciativas filantrópicas. Mas sim às inúmeras controvérsias relacionadas às suas campanhas de arrecadação de fundos e ao vasto patrimônio financeiro edificado, com contribuições de fiéis desfavorecidos. Contudo, relatos indicam que ele pode estar enfrentando um período turbulento, uma verdadeira tormenta que ameaça abalar as estruturas desse império financeiro erguido ao longo dos últimos anos. Meus amigos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, o que realmente aconteceu com Valdemiro Santiago e seus milhões. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. Esta é a história de Valdemiro Santiago de Oliveira, que se autodenomina Apóstolo Valdemiro, um título que ele ostenta com orgulho. Nascido na pacata cidade de Palma, em Minas Gerais, Valdemiro teve uma infância marcada por provações. Ele não conseguiu avançar muito nos estudos, tendo concluído apenas até o quinto ano do ensino fundamental. A perda precoce de sua mãe quando tinha apenas 12 anos foi um golpe duro e sua relação com o pai era repleta de tensões. As dificuldades na roça eram constantes, mas foi nesse ambiente de luta e trabalho árduo que Valdemiro cresceu. Aos 16 anos, sua vida tomou um rumo inesperado quando ele se converteu ao protestantismo, encontrando refúgio na Igreja Universal do Reino de Deus, sob a liderança do bispo Edir Macedo. Esse foi o ponto de virada em sua vida. Começando como um simples frequentador, sua presença na igreja não passou despercebida. Com o tempo, ele se tornou obreiro e mostrando dedicação e fervor, ascendeu ao cargo de pastor. Sua influência cresceu e ele foi consagrado bispo, ganhando notoriedade e se tornando um dos colaboradores próximos de Edir Macedo. Valdemiro não era apenas mais um membro da igreja. Ele se destacava e sua popularidade entre os fiéis crescia. Sua habilidade em conectar-se com as pessoas e sua eloquência ao pregar eram notáveis. No entanto, essa ascensão também trouxe consigo controvérsias e debates acerca de suas práticas e do patrimônio que acumulava. Em 1996, Valdemiro Santiago de Oliveira, conhecido como Apóstolo Valdemiro, foi incumbido de uma missão significativa, expandir a influência da Igreja Universal no continente africano. Durante sua estadia em Moçambique, ele e outros três pastores decidiram pescar em uma modesta embarcação, O que era para ser um momento de tranquilidade, transformou-se em uma luta pela sobrevivência. Valdemiro narra que, após um defeito inesperado, o barco virou, mas, por um milagre, não afundou. Em meio a um mar que ele descreve como infestado de tubarões brancos, Valdemiro afirma ter nadado por oito horas até alcançar a segurança. Um dos homens foi resgatado, enquanto os outros dois nunca foram encontrados, tornando-se um mistério inquietante. Valdemiro interpreta esse episódio como um livramento divino, um sinal claro de que Deus tinha planos maiores para ele. Inspirado por essa experiência, ele escreveu O Grande Livramento, um livro que detalha sua aprovação e sua visão espiritual subsequente. As divergências com Edir Macedo não tardaram a surgir, culminando na saída de Valdemiro da Igreja Universal em 1998. Com convicção e uma visão renovada, ele fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Ao deixar a Igreja Universal, Valdemiro não partiu sozinho, levou consigo um grupo de pastores e uma legião de fiéis, o que, sem dúvida, causou descontentamento em Edir Macedo. Nos anos seguintes, Valdemiro e Edir Macedo se enfrentariam em novas contendas. Valdemiro, munido de uma oratória envolvente e um poder de persuasão quase hipnótico, continuou a expandir seu rebanho. As igrejas sob sua liderança se multiplicaram, assim como sua fortuna pessoal. No entanto, foi em 2008 que Valdemiro executou sua jogada mais estratégica, um acordo com a TV Bandeirantes. Esse acordo foi um marco, pois permitiu que seus programas fossem exibidos por 22 horas diárias no canal Rede 21, ampliando extraordinariamente seu alcance e influência. Essa notável expansão propiciou que ele captasse uma vasta quantidade de adeptos por todo o Brasil, ampliando sua visibilidade para além da Rede 21. Em um período surpreendentemente curto, inferior a dois anos, a programação da igreja não só foi adotada por uma variedade de estações de rádio, mas também por canais de televisão em todo o território nacional. Essa difusão extensiva permitiu que a instituição religiosa solidificasse sua presença com mais de 6 mil templos, não apenas em solo brasileiro, mas também em terras estrangeiras, de acordo com o que é divulgado no site oficial da igreja. No ano de 2011, um marco foi estabelecido com a inauguração de um templo colossal em Guarulhos, que se distingue pela sua magnífica capacidade de hospedar 150 mil pessoas, recebendo o nome inspirador de Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Com esse crescimento acelerado e notável, seu antigo orientador espiritual começou a demonstrar sinais de desconforto. Em uma tentativa de retomar sua influência anterior, Edir Macedo fez uma oferta financeira mais atraente ao grupo Bandeirantes, com o intuito de obter o horário antes ocupado pela igreja de Valdomiro na grade de programação. Além disso, o canal lançou em 2012 uma reportagem detalhada que investigava a compra de duas fazendas luxuosas. Essas propriedades, cujo valor combinado alcançava a cifra impressionante de aproximadamente 50 milhões de reais, teriam sido compradas com recursos provenientes da congregação e registradas em nome do fundador. Para aumentar as adversidades de Santiago, Edir começou a ocupar os mesmos intervalos televisivos de seu rival, visando enfraquecer sua audiência. Essa estratégia começou a erodir gradativamente o prestígio do pastor e a estabilidade financeira da igreja. Em consequência, uma série de controvérsias e desafios começou a surgir para Valdemiro. Em 2015, a instituição religiosa foi compelida a encerrar operações de algumas de suas filiais internacionais, pois no Brasil, as dívidas se avolumavam. Pastores e congregações pelo país iniciaram uma paralisação, pois eram coagidos a remeter quase a totalidade dos recursos para a matriz, enquanto despesas rotineiras, como contas de água, energia e aluguel, permaneciam impagas. Neste período, as polêmicas envolvendo suas campanhas questionáveis já eram notórias, com a venda de itens sagrados, como canetas, tijolos e colheres de pedreiro por valores exorbitantes, tornando-se frequentes em suas transmissões televisivas. Tão chocante quanto essas ofertas era o fato de que muitos devotos acabavam seduzidos por essas propostas ilusórias. Durante a pandemia, chegou-se ao ponto de comercializar grãos de feijão abençoados por até mil reais, com a promessa de que poderiam curar. Esse incidente atraiu a atenção do Ministério Público Federal, que solicitou uma investigação por suspeita de fraude, mas o caso foi arquivado dois anos mais tarde. Enquanto isso, o pastor, em suas aparições na TV, insistia em pregações para que os fiéis fizessem um esforço financeiro adicional para salvar a igreja. Em uma dessas ocasiões, ele chegou a solicitar que sete mil fiéis atendessem ao apelo e doassem mil reais cada, com o objetivo de manter a emissora no ar. Pedidos dessa natureza não eram incomuns, mas os escândalos financeiros começaram a ameaçar o patrimônio da igreja e do próprio Valdemiro. As más notícias continuavam a chegar e, recentemente, a justiça determinou a penhora de uma mansão da igreja em Ilha Bela, no litoral de São Paulo, devido a uma dívida de IPTU vencida que totalizava mais de 3,8 milhões de reais, além de uma propriedade em Rondonópolis, no Mato Grosso, avaliada em 2 milhões de reais. Como garantia para a liquidação de uma dívida de 359 mil reais referente a aluguéis em atraso, um dos mais imponentes templos da igreja, localizado no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, avaliado em 38,5 milhões de reais e com capacidade para acolher 20 mil pessoas, foi posto à venda em leilão em abril de 2022 devido à inadimplência. A dívida ativa da Igreja Mundial, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acende a 13,4 milhões de reais. Como se não fosse suficiente, os colaboradores da TV Mundial, responsável pela transmissão de cultos e programas religiosos ao vivo, deflagraram uma greve em janeiro, motivada por atrasos nos pagamentos de salários, FGTS, 13º e férias. Esta é a segunda paralisação em três anos. O episódio mais recente e que talvez desperte maior atenção devido às vultosas quantias envolvidas é o do suposto golpe sofrido pelo líder dentro de seu próprio clã, estimado em 800 milhões de reais. E se alguém pensa que os infortúnios do renomado pastor terminam aqui, está equivocado. Ele também perdeu um jatinho e foi desalojado. O jatinho foi entregue como garantia de uma dívida de 2018 pelo ex-genro em um processo instaurado pelo National Bank que segundo o Jornal do Povo reivindicou uma dívida de 21,4 milhões de reais da empresa InterTV pertencente ao pastor. Provavelmente uma série de outros revéses financeiros tem assolado a porta da Igreja Mundial. Resta a dúvida se ela terá a resiliência necessária para perseverar e se o célebre teleevangelista conseguirá manter sua fortuna que um dia foi estimada em 200 milhões de dólares pela revista Forbes ou se ele conseguirá preservar seu império em Colume. Aguardemos para testemunhar o desenlace desta narrativa. A verdade é que talvez este seja o retorno do karma para alguém que esgotou até o último centavo dos devotos que cegados pelas promessas desmedidas de seu guia espiritual contribuíram para elevar Valdemiro ao patamar dos pastores mais abastados do Brasil. E você qual é a sua visão sobre toda essa situação? Se você apreciou este conteúdo por favor deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos homens e mulheres jovens e crianças voando para novos horizontes rumo à eternidade. que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto